Bom dia, graça e paz, tudo bem com você, tudo bem com a sua família. O meu desejo é que você tenha um dia muito abençoado por Deus. Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento devocional. Palavra com oração, oração com palavra. Hoje eu quero te fazer um pedido diferente. Ó, escreva aqui embaixo Espírito Santo. Isso mesmo, escreva aqui embaixo Espírito Santo e coloque o seu pedido de oração ou conte-nos o seu testemunho, o seu milagre. É muito importante para nós e para todos aqueles que nos acompanham. Dá o seu like aqui, o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Agora, fique comigo até o final desta oração. Isso mesmo, fique comigo até o final. E por que eu estou dizendo para você colocar aqui embaixo Espírito Santo? Você vai entender, vai fazer muito sentido quando eu ler a palavra e orar nesta manhã. Compartilhe esta palavra, esta mensagem com as pessoas que você ama. Mande aí, através do seu WhatsApp, através do seu Telegram, das redes sociais. Isso mesmo, vamos ler a palavra? Atos capítulo 1, verso 8. Uma pergunta que muitas pessoas fazem. Qual é a importância, o valor do Espírito Santo em nós? Por que o Espírito Santo foi derramado na inauguração da igreja? Em primeiro lugar, você precisa viver uma vida cheia do Espírito Santo para vencer a velha natureza. Dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós, existe uma velha natureza. É o corpo do pecado que quer dominar, dirigir, governar. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. E de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. A única maneira que nós temos para vencer os desejos, os apetites desordenados da carne, é vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Por que nós devemos viver uma vida cheia do Espírito? Para sermos guiados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados, dirigidos, orientados, governados, conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Uma das evidências de que você, eu, nós somos filhos de Deus é quando o Espírito Santo está nos guiando, nos conduzindo, nos orientando, nos levando. Em terceiro lugar, por que devemos viver uma vida cheia do Espírito Santo? Para transbordarmos em amor. Romanos capítulo 5, verso 5, Paulo escreveu Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É impossível viver uma vida cheia do Espírito Santo e não transbordar em amor. É impossível viver uma vida cheia do Espírito Santo e não transbordar em amor. Você, eu, nós precisamos transbordar em amor. Como? Vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Número 4, por que devemos viver uma vida cheia do Espírito Santo? Para termos convicção da nossa filiação divina. Para termos certeza sempre de que somos filhos de Deus. Veja o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos. Ah, papai! Painho! Papaizinho! Papai! O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe por que você tem certeza de que é filho de Deus? Porque o Espírito Santo habita em você. Sabe por que eu tenho certeza de que eu sou filho de Deus? Porque o Espírito Santo habita em mim. Viver uma vida cheia do Espírito Santo é ter convicção de que é filho de Deus. Somos filhos de Deus. Número 5 e por último. Sabe por que precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo? Para sermos testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus. Talvez esta seja uma das principais razões por que Deus nos enche do Espírito Santo. Olha o que diz Atos 1 e 8. É impossível ser cheio do Espírito Santo e não ser testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. É impossível transbordar do Espírito Santo e não querer propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero orar nesta manhã para Deus encher você do Espírito Santo. Para Deus te fazer transbordar do Espírito Santo. Para Deus te encher do Espírito Santo. Pai, nesta manhã tão maravilhosa, nós nos colocamos diante de Ti para pedir uma vida cheia do Espírito Santo. Nós não queremos andar com o tanque vazio. Nós não queremos viver vazio do Espírito Santo. Nós queremos uma vida cheia do Espírito Santo. Enche-nos, renova-nos, transforma-nos. Nesta manhã eu oro com esta minha irmã, com esse meu irmão, com este casal, com esta família. Por uma vida cheia do Espírito Santo. Pai, nós queremos vencer a velha natureza. Nós queremos vencer o pecado. Nós queremos vencer os apetites desordenados da carne. Sempre. Por isso, enche-nos do Espírito Santo. Nós queremos ser guiados, orientados, nas mínimas coisas, em tudo na nossa vida. Nós queremos a orientação. Nós queremos a direção do Espírito Santo. Pai, nós não queremos andar guiados pelo que nós achamos ser certo. Mas nós queremos que o Espírito Santo nos conduza através da palavra. Então vem, ó Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo. Vem, ó Espírito Santo, Pai, nós queremos caminhar com a certeza de que nós somos filhos, filhos de Deus. Pai, que nada roube de nós esta certeza, que nada roube de nós esta convicção, que nada roube de nós esta certeza de que nós somos filhos de Deus. Por isso, enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito para que a gente possa transbordar em amor. Senhor, queremos amar. Amar em casa, fora de casa. Amar até mesmo os que não nos amam. Amar, Senhor, as pessoas difíceis. Amar os pecadores. Amar, Senhor, os nossos inimigos. Nós queremos transbordar em amor. Por isso, enche-nos do Espírito Santo. Queremos viver uma vida completamente cheia do Espírito Santo. Pai, nós queremos ser testemunhas do Evangelho. Testemunhas de Jesus. Que a nossa vida seja um testemunho. Que a nossa conduta seja um testemunho. Que as nossas atitudes sejam um testemunho. E nós queremos proclamar. Proclamar a mensagem da cruz. Falar do Teu amor. Anunciar o Teu Evangelho. Pai, enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo. Até transbordar. Enche a minha irmã agora do Espírito Santo. Enche o meu irmão agora do Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Faz transbordar do Espírito Santo. Ah, Senhor. Esta é a nossa oração nesta manhã. Por uma vida cheia do Espírito Santo. Por uma vida transbordando do Espírito Santo. Pai, que seja assim. Que esta família, que este casal, seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos. Que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Você é um homem cheio do Espírito Santo. Um casal cheio do Espírito Santo. Uma família cheia do Espírito Santo. Que aonde você for, você possa transportar sobre a vida dos outros de amor, de graça, de alegria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra abençoa a sua vida. Essa oração edificou seu coração. Por que você não manda para alguém agora? Isso. Manda para alguém agora. Nós já temos mais de 10 mil pessoas orando conosco. Se cada um mandar para mais 10 pessoas, nós vamos ter 100 mil pessoas. Vamos ter 100 mil pessoas orando. Você pode fazer isso. Manda para pelo menos 10 pessoas. Esta palavra. Esta oração. Se você ainda não clicou no joinha, dá um like, se inscreva no canal, escreve aqui Espírito Santo e deixa o seu pedido ou o seu testemunho, o seu milagre. Lembre-se, você é muito especial para Deus. Vamos terminar como sempre. Repete comigo. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe toda a sua casa. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.